Música Olá, tudo bem gente? Eu sou o Estão Levittar, sou CEO da Doctor Hair. Hoje nós vamos ter a MC Trans conosco. Bom dia gente, meu nome é Thiago Souza, eu trabalho com transplante capilar e hoje nós iremos realizar a técnica F2A. Vamos fazer uma técnica chamada feminilização, principalmente da Hairline. O que é Hairline? Essa linha anterior de cabelo. Aí é onde a gente vai retirar todos os folículos da área doadora. E vamos preencher aqui na frente, trazendo justamente harmonia, feminilidade e por isso o nome da técnica é feminilização da linha frontal. Cirurgia rápida, aproximadamente 6 horas, 8 horas, bem rapidinho, quase nada, mas muito tranquila, com pouquíssimas intercorrências. Já volta para casa hoje mesmo, a partir de amanhã já tem vida normal. Quando você termina uma cirurgia de transplante capilar, qualquer um dos transplantes capilares, você vai ter um período de 2 ou 3 dias com curativo. Então, a região inteira, a gente deixa um curativo por 2 ou 3 dias. Retirando esse curativo, vida normal, vai ter uma semaninha de cicatrização. No máximo, o que vai aparentar são algumas crostas, algumas casquinhas, que isso ao longo da semana vai cair naturalmente. Nós vamos explicar como é que vai lavar o cabelo. Geralmente, nós prescrevemos antibiótico apenas por 3 dias. 3 dias a pessoa volta aqui na clínica e tira o curativo. Se ocasionalmente ela mora fora e o tempo é muito corrido, o dia a dia pode ser retirado até mesmo em casa. E é um pós-operatório muito relacionado a bom senso. Evitando só lugares quentes, forno, churrasqueira, abaixar a cabeça, pegar peso, evitar um pouco a ingestão de bebida alcoólica, tabagismo. Mas de maneira geral, se for trabalhar, às vezes até em consultório, escritório, daria para trabalhar normalmente. E em 7 dias essas crostículas já caem e praticamente é só aguardar o cabelo crescer. Depois desse período de cicatrização, nada lhe impede de ter o seu dia a dia com toda a normalidade. Agora, uma coisa assim importante, o acompanhamento. O acompanhamento é tão importante quanto a cirurgia, gente. Nós precisamos indicar um bom polivitamínico, um bom tônico, um bom shampoo, para a gente ter certeza de que todo esse processo, toda essa cirurgia, todo esse procedimento, vai conseguir chegar na máxima potência do seu resultado. Então, o acompanhamento é fundamental. Não é necessário ter uma cirurgia dessa, gente, ir para a Turquia. Não precisa. Nós temos excelentes profissionais aqui no Brasil. O Brasil é referência mundial de transplante capilar. Você não precisa se arriscar indo para um país estrangeiro para fazer uma cirurgia como essa. Fique aqui no Brasil com toda a segurança, com toda a seriedade dos profissionais brasileiros, todo o amparo legal, inclusive o acompanhamento da equipe que vai fazer a sua cirurgia. Então, se você tiver alguma dúvida com relação à feminilização, manda uma mensagem, um direct para a gente. Entre em contato que nós vamos esclarecer todas as dúvidas de vocês. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Eu tenho essa parte aqui, que me incomoda, tá? Uma coisa que, ai meu Deus, que coisa horrível, mas é uma coisa que me incomoda. E eu também gostaria de ter mais cabelo aqui e uma linha feminina, entendeu? O que é uma linha feminina? Não tendo esse quadrado, tá? Eu gosto dela, eu quero ela mais arredondada. Então, assim, fazendo esse transplante capilar, eu vou ter um cabelo mais bonito, uma frente mais cheia, mais diva, aquele topete, quando quiser fazer aquele topete. Pode fazer aquele partido no meio da Nicole, das Pusquete Doll. Eu posso fazer o que eu quiser, Cláudia Raia, minha guardia. O que é isso aqui, gente? Nós vamos deixar uma janela, tá? Só que essa janela que nós vamos deixar, ela tem que ter cabelo cobrindo nos quatro lados, né? Em cima, embaixo, lado direito e lado esquerdo. Que são justamente essas tranças que nós vamos deixar. Então, isso aqui nós vamos tirar. E é daqui que nós vamos tirar as unidades foliculares, pra colocar lá na frente. Na hora que a gente soltar o cabelo todo, cobre isso e ninguém vai ver que raspou, né? E aí fica 100%. 100%. Exato. E aí fica 100%. Vou te enxergar, vou te enxergar Pra se treinar, que babosa Eu sei, você não merece Ele fez, sabe o que fazer Vou te enxergar, chega hoje Deus é só, Deus é só, Deus é só Deus é gostoso, né? Eu sei que ele se merece Eu sei que ele se merece Essa medida, pras mulheres Normalmente é entre 6 e 7 Diferente que nos homens, que é entre 7 e 8 Então nós vamos passar daqui do 7 Nós vamos caminhar pra cá E nós vamos caminhar pra cá Tô entendendo essa recalcada, fazendo de tudo pra me copiar Cabelo, minha joia, minha fama, meu luxo Usando meu nome pra se exaltar Só as escolhidas fazem a carreira acontecer Você é apenas mais uma sem gripe lutando, tentando se aparecer Brilho não é pra falar um detalhe de alma Brilho não é pra todas Brilho não só é para todas Brilho não é para todas Brilho não é para todas Pois se esforça tanto pra tentar ser eu Continuo, continuo e tentando Quem sabe um dia você chega lá Coitadinha, né? Você nunca vai me alcançar This is the path when I say I don't I'm stronger than I've been by fire This is the path when I say I don't I'm stronger than I've been by fire I'm stronger than I've been by fire Tô entendendo essa recalcada Fazendo de tudo pra me copiar Cabelo, minhas mães, minha fama, meu luxo Usando meu nome pra se exaltar Só as escolhidas fazem a carreira acontecer Você é apenas mais uma sem brilho Lutando, tentando se aparecer Brilho não é pra todas Sucesso não é pra todas E a frente beleza é fundamental E isso é para todos Brilho não é pra todas Sucesso não é pra todas E a frente beleza é fundamental E isso é para poucas I only wanna die in life Negos down the hands of a broken heart Broken heart Ai, mandada E você quer ser minha cover? E todo mundo já percebeu? Então te nomeio minha oficial Pois se esforça tanto pra desacere Continuo, continuo e tentando Quem sabe um dia você chega lá Coitadinha, né? Você nunca vai me alcançar Vou te dar um papo Porque eu sou descontrolada Você não manda em mim Eu não sou obrigada a nada A nada, a nada Eu não sou obrigada a nada Ai, 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 ai Eu desço, dou uma quicada E eu subo, dou uma rebolada E eu desço, dou uma quicada Eu não sou obrigada a nada Eu não sou obrigada a nada Não sou santa, nem fiel Eu gosto de te achorrada Eu quero que isso explora Eu não sou, eu não sou, eu não sou Eu não sou obrigada a nada A nada, a nada Eu não sou obrigada a nada A nada, a nada Eu sou, eu sou MC trans Então se liga na parada Grita, grita aí, mulher Eu não sou obrigada a nada A nada, a nada Eu não sou obrigada a nada Ai, 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 ai Eu desço, dou uma quicada E eu subo, dou uma rebolada E eu desço, dou uma quicada Eu não sou obrigada a nada Ai, 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 ai Na movimentação Mexendo o rabetante Olho de cima a baixo Chega a subir o tesão De copo na mão Preparei meu carão Hoje é bunda, bunda, trava Em cima do meu carão Bota a bunda pra chacoalhar, chacoalhar Bota a bunda pra 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 chacoalhar Bota a busca pra se calhar Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no terceiro dia do pós-operatório da Vitória A região doadora já observamos que os cabelos já tiveram certo crescimento Não tem nenhuma foliculite, nenhuma inflamação, nenhuma epidemia E já de antemão, antes de crescer, ela já gostou E aí agora, nós vamos usar um shampoo Johnson bem delicado Durante 7 a 10 dias pra lavar Com a canequinha ou com chuveirinho com bastante delicadeza ali durante o banho E os 3 dias de antibiótico ela já usou Agora nós vamos usar uma pomada de nebacetim na nuca Onde a gente pede pra passar de forma bem delicada De manhã e à noite, de manhã e à noite ali Entre 7 dias, não mais que isso E após esse período, uma vez ao mês Ela retornará pra gente fazer o estímulo desses folículos Com os fatores de crescimento obtidos do próprio paciente E aí o cabelo cresce muito rápido Dentro de 3 a 4 meses é o período que eles podem cair Mas na verdade mais crescem do que caem E de 6 meses em diante já tá na rotina de salão, de tintura Como se nada tivesse acontecido É muito legal E aí é só seguir o passo a passo nas redes sociais Vocês vão perceber que é muito tranquilo Muito tranquilo mesmo Precisamos, estamos aí Olá gente, tudo bem? Sou o doutor de Tânio Pitar, mas isso você já sabe O que você não sabe ainda é que tem que acompanhar a gente nas redes sociais Pra saber tudo sobre cabelo Acompanhe a gente nas redes sociais Acompanhe a gente lá no Facebook Acompanhe a gente no Youtube E qualquer dúvida, mandem pra gente Com certeza, absoluta Nós estaremos satisfeitíssimos em responder Tá bom gente? Grande beijo, abraço, fique com Deus Tchau tchau